Tá, um minuto do deputado Coronel Fernando, depois do deputado Vassilano. Presidente, só agradecer ao deputado, pedi a retirada da fala da deputada Sâmia. Ela não concordar com o tema, não dar o direito dela a ofender nenhum deputado. Aqui não tem traficante de madeira, não. Quer comparar traficante que tira a vida de crianças, vida de adolescentes, destrói as famílias, dá despesa para o Estado e vem ofender um deputado. Eu acho que a gente tem que discutir o assunto e não ofender as pessoas. Se ela está tratando de traficante, ela tem que conversar com o pessoal lá do Morro, do Rio de Janeiro, que cometeu crime gravíssimo e ela sabe qual que eu estou falando. Então é respeito, é bom e a gente gosta. Obrigada, presidente. Deputado Vassilar, isso está inscrito pelo governo para tempo de líder. Para tempo para se defender lá no Conselho de Ética. A pessoa tem que ter uma moral de esgoto para usar o caso do meu irmão numa discussão como essa. Uma moral de lixo para, nesse tema, trazer o caso do meu irmão. Deputada, e sinceramente, um projeto como esse, sabe o que fortalece? O crime organizado. Porque pessoas que não deveriam ir para a cadeia, vão parar na cadeia. E quem ganha com isso é o crime organizado para aliciar esses jovens que vão estar naquele espaço. E eu tenho certeza que uns e outros apoiam esse projeto justamente por isso. Porque é o crime organizado como o comando vermelho que vai se beneficiar com uma tragédia social como essa. Por isso, em primeiro lugar, lave a sua boca antes de falar do meu irmão. Tenha respeito pelo luto da minha família e responda à sociedade por ajudar a alimentar o crime organizado que traz a dor para tantas famílias brasileiras como a minha. Cale a sua boca. Deputados, vamos... Deputados, peço que os deputados reclamem o Coronel Fernanda pelo tempo de liderança do PL. Presidente e colegas, eu vejo algumas pessoas aqui comemorando o uso de drogas, a liberação, vamos ver. Mas no Mato Grosso eu vou falar do meu estado porque eu não tenho o costume de falar da vida alheia. Nem tão vil e nem criminosa. Tanto é que a minha vida foi pautada em trabalhar numa polícia militar do estado do Mato Grosso com muita honra. Terminei os meus 25 anos de serviço e me coloquei como coronel de polícia. Coisa que poucas mulheres conseguem. Seguir a lei e a ordem. Mas ontem, infelizmente, no estado de Mato Grosso, um usuário de drogas... Usuário de drogas matou uma moça de 23 anos, a Mano Bruna. Colocou uma corrente no pescoço dessa moça e a saiu arrastando ela dentro da cidade de Sinop. Mas eu não vi o pessoal chorar por essa mulher. Só chora quando é parente seu. Aqui, quando eu falei como aconteceu no morro, foi para dizer que nenhuma família merece nem a dela e nem de ninguém merece chorar. Não merece chorar pela perca de parente, por envolvimento de traficantes, marginais, bandidos que são defendidos aqui pelo pessoal. Presidente, por favor. Presidente. Só um pouquinho. Deputada Fernanda, quando a senhora estava com o tempo de líder e o coronel Fernanda interrompeu, eu assegurei o seu tempo. Então vamos manter o mesmo respeito para as duas e depois se achar que tem que pedir direito de resposta, eu vou conceder. Então o coronel Fernanda está com a palavra. As ofensas vieram. Vieram primeiro para o Salles, depois vieram para mim, porque nós somos contra. A minha vida profissional foi ver mãe perdendo o filho por causa de drogas. Mãe chorando, vendo o corpo estendido do seu filho por causa de drogas. É inconcebível. E aí eu vejo as pessoas que estão aqui, Júlia, está aqui no jornal Fórum, deputada Sâmia Bonfim, está no jornal, estou lendo. Celebrou medidas pelas redes sociais em postagens na segunda-feira de 29 de abril, antigo Twitter, onde ela destacou a decisão dos CNAs de não reconhecer as chamadas comunidades terapêuticas. O que que quer dizer isso aqui? O governo federal tirou verba dessas comunidades, que hoje são as únicas saídas da população que tem problema com drogas. Como é que eu quero salvar as pessoas que estão envolvidas com drogas se eu tiro recurso? O governo federal não tem nenhum meio para que essas pessoas tenham condições de se curar. Agora, eu não posso dar para elas a liberdade de usar drogas como elas querem, porque elas estão fomentando o tráfico de drogas. Elas estão fomentando a criminalidade. Quantas mulheres vão ser mortas ainda porque tem um grupo aí que defende marginais? Não podemos permitir isso. Não aceito isso. Eu não sou vil, eu nunca fui criminosa, sempre pautei as minhas ações no que é certo e correto e no que eu acredito, e não admito o desrespeito de ninguém, de ninguém. Se quiser vir para o enfrentamento comigo, pode vir, mas eu não aceito o desrespeito de ninguém. Eu acho que essa comissão aqui está passando do limite, presidente, quando tem aqui as desrespeitos pessoais. Na minha chamada em relação era para retirar o termo, onde chamou o Salles de criminoso. Ele está lendo um texto. É inadmissível ofender as pessoas. Eu não sou criança. Eu não estou aqui para ficar de enfeite. E eu não sou a favor de traficante que tirar de usuário. Se o usuário fosse bom, todo mundo aqui era. A Cracolândia em São Paulo é um exemplo dos usuários que aconteceram. Quem liberou droga para o usuário é responsável pela Cracolândia em São Paulo. Quem liberou as drogas para o usuário é responsável pelo assassinato ontem dessa moça de 23 anos. Quem liberou droga para o usuário é responsável pelas mortes de muitos jovens, muitas destruições de famílias. Então, se coloque no lugar de uma família. Se você não quer perder um do seu enche, pense nos outros. Pense nos outros. Vem com essa conversa fiada, Fernanda Melchiona. De dizer para mim que eu sou criminosa por me colocar contra isso. Então, você me respeite, porque eu não falei seu nome. Você me respeite, tá? Você me respeite. Então, eu... Presidente... Você tem que restriu o tempo aí. Então, eu espero que me respeitem. Sou contra as drogas. Sou contra traficantes. Sou contra o usuário. Porque quem pena no usuário, presidente, é a família. Ontem está nos jornais. Filho mata mãe amarteladas por causa de drogas. E eu vou passar o tempo para o capitão e agradecer ao pessoal. Melhor não, Sámi. Fica na sua também. Presidente... 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 Presidente, se... Capitão Minutão... Tivesse... Vamos tomar cuidado, senão daqui a pouco isso vai terminar novamente no Conselho de Ética, gente. Vamos ter juízo. Capitão Alberto está com a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, se tivesse uma Olimpíada de desgraça, eu acho que o governo Lula seria campeão. São recordes que prejudicam o nosso povo. O Brasil bate um recorde mundial de mortes por dengue. Olha a gravidade disso. E a gente vai entender por que isso aconteceu. Reduziu 60% dos investimentos em campanha contra a dengue. Faltou vacina nos postos de saúde. Mas o outro recorde que esse governo bate é o recorde da gastância. Um rombo fiscal de mais de um trilhão. Aí você começa a entender, e a população brasileira começa a entender, por que esse governo não para de querer taxar o povo. E taxar sempre os mais pobres. Os mais pobres estão sofrendo nesse governo. Não para agora na reforma tributária. Estão querendo taxar até os investimentos de seguro de vida. Olha o absurdo que esse governo está passando. Falaram sobre queimadas, outro recorde. A Amazônia, aumento de 150% nas queimadas na Amazônia. Isso é esse governo. Outro recorde batido por esse governo. Invasão de terra, nem se fala. Existe uma guerra no campo. O Brasil, que é o país do agronegócio, passa por uma guerra nesse momento. E hoje, fica muito claro, a população que assistiu hoje a CCJ, viu que nas eleições existiram muitas fake news. E a fake news maior foi do atual presidente. Fica claro que esse governo é a favor da liberação de drogas. Fica claro que esse governo quer liberar o aborto no país. Só vê quem não quer. É só assistir o discurso de cada deputado federal aqui da esquerda, desse governo, da base desse governo, que vai entender que esse governo quer liberar as drogas, quer liberar o aborto, quer liberar as ações criminosas do MST. Não está nem aí para a saúde. Não está nem aí para a saúde do nosso povo. Recordes de morte no nosso país. É um verdadeiro descaso. É campeão olímpico em desgraça. E o nosso povo está sofrendo. Mais de 26, estamos chegando para fazer essa mudança. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas. E aí Obrigado.